Bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Davis, esse é o canal do Batuba Guide e hoje nós vamos falar sobre dicas para aproveitar a praia com segurança, tranquilidade com as crianças, em família, para todos os tipos de banhistas. As dicas, as orientações do grupamento marítimo dos bombeiros, do grupamento de bombeiros marítimo. Hoje eu estou aqui ao lado do Tenente Danilo, obrigado mais uma vez por receber a gente, Tenente. Obrigado, Davis. Nós que agradecemos, sempre você tem mostrado de uma maneira positiva o nosso trabalho e é muito importante a gente passar isso para o público também. Muito obrigado. Dentro do grupamento, você? Eu sou o comandante do pelotão de guarda-vidas aqui de Batuba. Legal. A gente vai falar sobre o que exatamente hoje? Correntes de retorno. Então a gente volta já já, depois da nossa vinheta. Já assistiu a vinheta? Já, já é legal. Inscreva-se. youtube.com barra o Batuba Guide. Receba as boas-vindas do paraíso. Danilo, conta um pouquinho para a gente. Corrente de retorno? Corrente de retorno é uma das principais causas de afogamento para nós aqui do grupamento marítimo. Então o que é uma corrente de retorno? As águas, elas retornam pelo local de menor resistência, depois que elas chegam próximas à nossa zona de barrido. E como ela volta pelo local de menor resistência, ela volta de uma maneira muito forte. É uma correnteza muito forte. Então até mesmo o melhor nadador, até um atleta, ele se sente de maneira muito desconfortável. A gente está chegando aqui numa placa, né? Ela está bem aqui, deixa eu mostrar aqui. Está bem? O que significa essa placa aqui? Tem peixe grande, tem coral, o que é tartaruga arisca, né? A tartaruga não morde, viu gente? Então, as pessoas, de fato, fazem essa pergunta em relação à placa, porque a placa não está dizendo qual é o tipo de perigo. A placa está dizendo de maneira genérica que existe ali algo que a pessoa deva se preocupar. E a placa de perigo nas nossas praias, em todo o litoral paulista, são placas padronizadas e todas elas indicam uma corrente de retorno. A gente consegue ver aqui mesmo, ela está bem, assim, está bem visível. A diferença, nós vemos ondas quebrando numa bancada de areia. São ondas quebrando numa bancada de areia, ao nosso lado direito. E do lado esquerdo, nem onda quebra, né? Como todos podem perceber. Esse local, que aparenta ser um local tranquilo, é um local muito perigoso. Hoje está um dia tranquilo, a correnteza não tem tanta força, mas ela está funcionando. A onda vem quebrando de lá para cá e aqui não tem onda. Aqui é onde está retornando, certo? Sim, é isso mesmo. Nós orientamos as pessoas que observem as placas de segurança que estão distribuídas ao longo das praias. Então, sempre que um banhista, ele observar uma placa escrito perigo, é bom ele se certificar com o guarda-vidas que está próximo no setor e perguntar qual que é o melhor local para banho. Vale lembrar também que se uma pessoa se encontra numa situação dessa, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela tenta nadar contra. Ela vira por instinto. Ela quer sair para a praia, para a areia, voltar para... Sim, sim. Ela mira para a praia e vem nadando, só que ela não consegue vencer a força da corrente de retorno. Muitos nadadores não conseguem, dependendo da situação, vencer uma corrente de retorno. Se essa pessoa, ela se manter calma, se ela se mantém calma e ela nada lateralmente à praia, ela consegue escapar. Muitas vezes, dois, três metros... Lateralmente, é nadar em sentido costeiro. Paralelamente à praia. Acompanhando o desenho da praia. Acompanhando o desenho da praia. Isso. Nem para cá e nem se deixar levar mais para o fundo. Sim, sim. A corrente de retorno, ela acaba, né? Sim. Para quem tem um pouco mais de prática. Muitas vezes, eu acho que você pode falar melhor sobre isso. Tem gente que, ah, eu vou entrar no mar. Ah, mas eu sei nadar. Eu ouço isso desde as vezes, a gente sempre ouve isso, né? Ah, mas eu sei nadar. Fala, não, legal. Nadar na piscina é uma coisa. Nadar no mar é outra. A piscina, a água, ela está parada. Aqui, o mar, ele tem a corrente. Então, como você disse, nadar, tentar voltar para a praia é instintivo e é muito comum, né? A gente que sabe nadar, acabar se afogando. Para quem sabe nadar, é até uma recomendação que venha conversar com o guarda-vidas e fale, olha, eu estou com um equipamento de natação, estou com uma nadadeira ou estou aqui com o meu óculos, eu vou nadar, tá? Eu sou nadador. Eu acho que aí tudo bem, né? A pessoa, ela pode nadar, se ela tem um condicionamento, tudo bem, mas ela conversa com o guarda-vidas antes. Mas o fato da pessoa, mesmo o nadador, né? Nós já tivemos ocorrências, várias ocorrências com nadadores, né? Mesmo o nadador, não é interessante que ele entre em uma corrente de retorno. Quem entra em corrente de retorno é surfista, que fica mais fácil para ele passar a arrebentação, né? Então, o nadador, né? Que vai nadar ali, não tem necessidade de ele pegar e entrar na corrente de retorno, né? Nós não aconselhamos. Se tiver um buraco, ou se tiver próximo às pedras, normalmente próximo às costeiras, as costeiras, tem uma corrente de retorno permanente, que a gente fala, que ela sempre esteve e sempre estará ali. Então, se é um local mais fundo, ela acaba voltando com mais velocidade. Então, se a pessoa, muitas vezes, ela dá dois passos, ou anda ou nada, dois metros para um lado ou para o outro, ela acaba saindo dessa correnteza. Nem sempre, mas pode acontecer. Se for uma correnteza mais fraca, a pessoa, só dela se deslocar, ela já acaba saindo do local de perigo. Danilo, obrigado por essas orientações sobre a corrente de retorno. Mais uma vez. Eu que agradeço, Danilo. Legal. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Tem uns outros vídeos também, vai aparecer aí no final dentro do card, para você poder assistir. Está no nosso canal também, no nosso site. Está tudo organizado, bonitinho, para quem quiser se orientar, ter essa informação disponível. É muito legal, é muito importante. Eu vou me despedindo nessa ocasião e te convido a se inscrever em nosso canal e fazer parte dessa incrível comunidade de pessoas apaixonadas por Uba Toba. Valeu! Até a próxima! Tchau, 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 tchau!